Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, tá? É o seguinte, porque o que eu vou falar pra vocês hoje pode ser um dos maiores banhos de água fria que nós já recebemos no quesito, né? Quando a gente espera um lançamento, meus amigos. E a Bajaj lá na Índia, você sabe, né? Eu já tô trazendo aqui faz um tempo já sobre o lançamento aí que a Bajaj tá pra trazer, que é a nova Pulsar NS400. Já teve renderização pra cá, renderização pra lá. E até agora, né? Ninguém sabe de fato qual será o design que essa moto vai chegar, o que vai ter na moto, as coisas que vão sair da moto, as coisas que vão entrar na moto. Então, ninguém sabe. Mas agora, meus amigos, teve um vazamento fortíssimo lá na Índia. A Bajaj tava mantendo esse segredo a Sete Chaves. Mas, meu amigo, um país com quase 1 bilhão e meio de pessoas num estado do tamanho, de um país do tamanho do Amazonas, meu amigo. Não tem como guardar segredo lá, não. Então, uma hora ia vazar e vazou. E as imagens que eu vou mostrar pra vocês vêm de um dos maiores sites de notícias da Índia. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, beleza? Mais uma vez, eu peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e, por um acaso, você considera se tornar membro aqui do canal, que você nos ajuda diretamente no nosso trabalho, beleza? E também, se você precisar de um seguro, o Correto Santana, que na descrição dá um link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que vem pelo Garage Notícias, pra dar uma... é nóis. Bora lá então, bora! Meus amigos, cá estamos nós no site do Rush Lane, um dos maiores sites lá na Índia, tá bom? Então, os caras sabem muito bem do que eles estão falando, não são qualquer um, tá? Mas, o que já nos mostra aqui o que está acontecendo, o Bajar de Pulsar vaza antes do lançamento, novo visual frontal e design. Já teve, né, um vídeo aí falando sobre o novo vazamento aí, que aconteceu com a Pulsar NS400, que vazou ali o bloco do farol, mas agora tem foto até da lateral da moto, então a gente já consegue ver muita coisa que vai acontecer nessa moto, beleza? Aqui eles falam mais, né, o que eles esperam ainda da moto e tudo mais, mas isso aqui pra gente já não interessa mais, né? Vamos abrir aqui as fotos em outra guia, que fica melhor pra gente analisar tudo que vai ser falado. Eu acho que é a mesma moto com... É isso mesmo, é outra moto. Vamos abrir aqui, ó. Bom, não consegui abrir as imagens, tá? Mas a gente já dá pra ver que o design aqui, eu não sei, né? Esse aqui dividiu um pouco aí opiniões, né? Parece que foi inspirado naquele filme do Venom, carne e piscina, né? Com essa frente aqui, ficou legalzinha. Ficou bacana, né? Não tem como falar menos que isso. Agora aqui me pegou, meus amigos. Aqui me pegou legal. A gente pode ver que é basicamente, basicamente uma Dominar 200, né? A balança é a mesma. A gente pode ver que até o Paralama, aparentemente é o mesmo. O banco nem se fala, os bancos são os mesmos, o tanque é o mesmo. Então não teve empenho nenhum na produção dessa moto. Ou seja, foi um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Dane-se, vamos lançar assim mesmo. Isso pra mim foi um balde de água fria. Eu esperava mais, viu? Eu esperava mais porque é praticamente a mesma moto. É lógico que aí, aparentemente, pelo que dá pra ver, ela está envelopada. Não dá pra ver os grafismos ainda. Pode ser que ganhe algumas coisas, né? Mas a gente já pode ver que tudo que a gente veio trazendo pra vocês durante a semana mostra que já não vai ter o projetor de mão, já não vai ter a bolha. Ou seja, os custos já foram bem reduzidos nessa moto, beleza? E eu separei aqui, olha aqui. Nessa imagem, dá pra ver que não é o guidão fixo que vem na Dominar 200, sabe? Que é um guidão tradicional passando ali. E eu vou ver se eu consigo algumas imagens com ângulos melhores. Mas o que deu pra entender aqui, ó, é a mesma. É uma Dominar 200 com o motor da Dominar 400, tá? Agora, as tecnologias que eles esperam é só no lançamento mesmo, pra gente realmente ter uma noção melhor do que nos aguarda. Mas, olhando assim, eu fiquei um pouco decepcionado, é a palavra, né? Porque eu esperava pelo menos um trabalho mais dedicado, né? O que dá a entender aqui é a mesma estratégia que a Yamaha fez com a FZ15 indiana e lançou a FZ15 aqui no Brasil. Pegaram a mesma moto, mudaram o bloco do farol, dane-se. É isso aí mesmo? É, FZ15. Põe a FZ15 e pensaram pro projeto, pensaram pro mercado brasileiro, mas, na verdade, a gente sabe que não tem nada de pensado ali não. Trocaram o bloco do farol pra não ficar um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas, pelo que deu pra entender aqui, é isso mesmo. Mas aí, procurando um pouco aqui no canal do Rush Lane, né, pra ver o que eles postaram, eles postaram esses shorts aqui, que já tem alguns comentários aqui da galera falando a respeito da moto, tá? E aqui a galera tá bem decepcionada também, falando que a aparência parece a carnificina, que é de uma pulsar 135 que já foi descontinuada, tá? E aqui tem um comentário que me chamou muita atenção. Parece um filme da carnificina, tá? E aqui ele fala, porque eles deveriam ter trazido num preço mais agressivo, ou seja, parece que já tem um preço lá na Índia, beleza? Porque muitos cortes de custo foram feitos, olha isso. Então, eles já estão esperando um preço bem mais abaixo do que já estava sendo especulado, porque essa moto, ela é uma Dominar 200, ou seja, tudo que tem na Dominar 200, terá na Pulsar 400, né, que às vezes bug, eles mudaram o nome, desculpa, né, mas a nossa Dominar 200 é a Pulsar MS 200 deles, ou seja, é a mesma moto, mudaram o bloco no farol, deram uma reforçada no chassi e acabou. Só que a diferença dessa pra a Dominar 400, é que ela não herdou a balança de alumínio, pelo que tudo indica, não herdou a balança de alumínio, a suspensão dianteira, pelo que eles falaram lá na Índia, tem uma grande chance de ser de 37 milímetros, e não da mesma espessura da Dominar 400, pra quem não sabe, da Dominar 400, se eu não me engano, é de 41 milímetros, tá? E essa aqui é 37 milímetros, se eu falei centímetros aí, vocês me desculpem, beleza? Então, gente, já pode ver que realmente é uma moto diferente do que estávamos esperando, né, porque eu tinha uma percepção que viria uma moto mais elaborada, mais trabalhada, parece que é tipo assim, ah, pega isso aqui mesmo pro motor da Dominar 400 e dane-se, lança, lança isso daí que é sucesso, é estouro. Essa é a impressão que eu tive vendo isso, e como eu tô vendo aqui, né, pelos comentários nesses shorts do Rush Lane, nem os indianos aceitaram essa moto, nem eles gostaram desse lançamento da Pulsar NS400. É lógico, né, que a previsão pra chegada aqui no Brasil é outros, é outra coisa, né, meu querido? Aqui no Brasil eles estão procurando fazer fábrica ainda, tem muita coisa pra ser feito, né? Mas eu espero que essa moto não demore muito pra chegar, porque por mais que seja uma Dominar 200 bombada, por assim dizer, né, em termos leigos, é uma Dominar 200 bombada, vai chegar aqui no Brasil e vai ser um divisor de águas muito bom. Eu esperava pelo alarde que foi feito na Índia, né, de todos os youtubers lá falando que essa moto viria, né, daquele jeitão, eu esperava mais. Eu confesso pra vocês que eu particularmente esperava mais, eu esperava um design mais trabalhado, um design mais bonito, né, porque esse design aí, se a gente levar em consideração, já é um design meio cansado, né, por assim dizer, enfim, né, eu não sei, comenta aí o que vocês acham, foi a minha opinião, beleza? Não briga comigo, comenta aí o que vocês acham, mas é aquilo, ficou aquele sentimento, tipo, eu esperava mais, sabe? Tipo, eu esperava mais ou menos do jeito que a TVS fez, por exemplo. Ficou o ano inteiro cozinhando um lançamento Apache, a maior Apache virar, aí quando vem lançou, aquela Apache linda, maravilhosa, que não tem o que dizer. Mas essa agora, né, herdou o mesmo motor, pelo que tudo indica, que dá a Dominar 400. Isso já é uma coisa boa, porque a Dominar já tá aqui no Brasil, porém, essa não terá balança de alumínio, não terá bolha, não terá protetor de mão, o protetor ali do motor será o mesmo da Dominar 200, ou seja, é um protetor, querendo ou não, mais barato para fabricação. Então, tem tudo para chegar. Agora, é uma especulação, beleza? Que eu vou falar para vocês em relação ao preço. É uma especulação. Acredito eu que tem tudo para chegar entre 20 e 22 mil. Por assim, tá? Por aí. Porque é uma moto, em termos de custo, né, de produção, bem menos, né, um custo de produção bem inferior do que a Dominar 400. Mas, essa é a minha opinião, tá? É uma especulação que eu fiz aqui agora. Comenta aí o que você acha. Se você acha que essa Dominar, pulsar a NS400, atendeu todas as suas expectativas, beleza? Mais uma vez, queria agradecer, tamo junto, e até amanhã, no próximo vídeo. Amanhã, 7 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal, é para lá. É nóis, tamo junto. Fui!